A questão também é a gente trabalhar posicionamentos diferentes, por exemplo, quando a gente tem algum cultivo, por exemplo, mamão, a gente teve essa experiência também, o mamão, o mamão ele não pode, se você plantar ele muito no sol ou então na manhã demais e aí ele ter esse estresse ao longo do meio dia, então ele pode perdoar, tá? Então ele é muito sensível à mudança de mamão, muito sensível à mudança de mamão, então por exemplo, a gente começa a fazer os plantios geralmente na parte do verão e aí às vezes tem veranico, às vezes tem veranico, está muito quente, está indo chove e aí o que acontece? Aí o mamão ele tomba, tá? Se o mamão tombar no primeiro plantio, ele já não vai estar muito bom, tá? Então o que a gente fez? A gente plantou culturas inicialmente, então a gente plantou abobrinha, abobrinha fechou, depois que abobrinha fechou, foi o momento de a gente trazer o mamão ali, que aí abobrinha cuidou dele, tá? Mas se eu não tivesse abobrinha ali já estabelecida para poder cuidar do mamão, a gente ia ter uma perda e aí o estresse da planta, aí vem as formigas, tá? Então sempre evitando o estresse da planta, sempre dando melhores condições para a planta, então observar essas questões. Plantas mais sensíveis, plantar sempre mais no final da tarde, tá? Buscar plantar mais no período da manhã, plantas mais rústicas, né? Que vão aguentar mais. Enraizamento, né? Então é a parte do solo, trabalhar solo ali.